Você vê que quando a gente fala do chifre pequeno, o chifre pequeno que aparece em Daniel, ele fala de poder e autoridade. Em Apocalipse nós vamos ver o cordeiro que tinha sete chifres, ou seja, fala de Cristo que tem toda a autoridade. Enquanto o anticristo é chamado de chifre pequeno, Jesus é chamado de cordeiro de sete chifres. O chifre pequeno diz que por um pequeno tempo ele vai ter um pouquinho de poder, mas Jesus tem todo o poder, entenderam? Olha a diferença, a discrepância de autoridade entre o chifre pequeno e o nosso cordeiro que tem todo o poder.